Sejam bem-vindos todos. Hoje estamos com o Brothers, a Tale of Two Sons. A gente vai ensinar a fazer todas as conquistas dos jogos, então o vídeo vai ser focado só na conquista. Não no gameplay, tá? Vamos fazer a conquista, primeira conquista, aí pula pra segunda e assim vai sendo aí no decorrer do vídeo, tá? Vamos lá. A primeira conquista, depois que acabar a cena aí da intro do jogo, você vai descer com esse carrinho dali de cima, tá? Você vem com ele até aqui, ó. Lembrando que é meio complicado aí, porque você tem que controlar os dois irmãos ao mesmo tempo em analógicos diferentes. E cada gatilho é uma função pra cada irmão. Ó, você deixa o carrinho aqui e desce com os irmãos aqui, ó. Vai descendo aqui. Vai vir até do outro lado desse barco aqui, né? Que foi-se um barco. E vai vir com o irmão pequeno, vai apertar o RT e ele vai jogar a pedra no rio. Segura o RT, ele vai jogar a pedra. Uma jogadinha de pedra aí até estourar a conquista. E aí vai estourar a conquista de um tempo. Essa vai ser a primeira conquista do jogo. Bom, galera. A segunda conquista aí é bem fácil também, ó. Vai ter um molequinho jogando a bola aqui. Quando ele jogar a bola, você já vai com o menorzinho e pega ela. Aí você vem aqui, sobe a escadinha aqui. Vem até esse poço que tá aqui, ó. E joga a bola lá dentro, ó. E aí vai estourar a conquista... É, poço dos desejos. Beleza, galera? Bem fácil mesmo essa. Galera, aqui não é uma conquista. Mas se você não fizer isso, no final você não vai conseguir. É... A última conquista, lá. Uma das últimas conquistas. Aqui, ó. Depois que você subir a parede ali, vai ter uma gaiola aqui. É... Vem aqui, ó. E solta esse passarinho aqui, ó. Deixa ele sair voando. Porque lá no final você vai ver ele pela luneta. E ele vai estar em casal. E se você não soltar esse passarinho aqui, ele não vai estar lá. Beleza? Depois que você soltou o passarinho ali, ó. Você vem aqui. E... Você vai descer aqui, ó. Vai ter uns coelhinhos aqui, ó. Você pega esse coelho aqui, ó. Com o menorzinho. E coloca ele aqui, ó. Dentro dessa tinta preta aqui, ó. Vai estourar a conquista pra vocês aí. Coelhos amigos, tá? É... Aí, continuando aqui, ó. Você sobe aqui essa pedra. Volta aqui. Vem com o irmão menor aqui, ó. E entra dentro dessa roda aqui. Tá? E segura aqui, ó. Pra ela rodar pra baixar essa ponte aqui. Aí você vem aqui e pega uma ovelha. Atravessa a ponte aqui com ela. Tem que ser com o irmão maior porque ele tem mais força. Aí você sai com o menor dali. Você vai levar ela lá naquela tinta que você pintou o coelho lá. E aí vai estourar a conquista pra você ovelha negra. Vamos lá. Que ele é meio lentão aqui. Chega aqui, você vai soltar ela. Aí você desce. Pega ela aqui. Vem até aqui. E solta. E vai estourar a conquista ovelha negra aí pra vocês. Vocês vão chegar nessa parte aqui, ó. Vocês vão pegar a direita aqui com o menor. E vai apertar aqui, ó. O RT. E esperar a estrela passar lá atrás. Olha lá. Passou a estrela. Espera um pouquinho. Estoura a conquista aí, ó. 50G, estrela cadente, hein. Muito fácil, galera. Bom, galera. A próxima conquista, depois que você sair ali do... O sonho do... Irmão menor vai ser aqui, tá? Você sobe essa corda aqui, rapidão. Vai com o outro irmão ali. Segura ele ali. Vem aqui em cima. E solta a corda. Beleza. Aí... Você vai vir aqui. Deixa eu achar só o caminho aqui. Deixa eu lembrar onde é o caminho. Você vai descer por aqui, ó. Do lado da árvore. Vai vir. Vai andar aqui, ó. Encostado na parede. Vai embora. Vem embora. Pula aqui. Se joga... Cai. Morri, galera. Esqueci de apertar o RT. Bora lá. Vamos de novo. Vamos aqui do começo aqui. Bom, galera. A próxima conquista, ó. Vocês vão subir aqui depois do sonho. Do irmão menor. Vão descer aqui. Vai subir rapidão nessa corda aqui. Vai segurar o rapaz com o outro irmão aqui. Vai vir, vai vir. Vai soltar a corda. Beleza. Aí, ó. Pra fazer a conquista, você vai vir aqui. Descer aqui. Vai andar encostado na parede aqui. Aí, vem aqui. Sobe aqui. Segura aqui. Segura aqui. Aí, sobe aqui. Isso. Vamos fazer com o irmão maior. Aí, vem aqui. Pulou. Segurou. Pulou. Segurou. Segurou. Vai subir aqui. Você vai pegar essa caixinha aqui que tá no chão e vai vir aqui, ó. Vai levar lá pra aquele cara que tava tentando se matar lá. Acho que porque a casa dele pegou fogo, coisa e tal. Deixou aqui pra ele. Já vai estourar a conquistinha aí. Uma música triste. Bem fácil essa também, galera. Bom, galera. A próxima conquista. Depois que vocês ajudarem o inventor e chegar aqui nesse tapete amarelo aqui. Subam essa escada aqui. E aí, vem com o maior aqui, ó, no trombone aqui. E aí, você vai girando aqui pra fazer o vento passar e você vai passando bem devagar em cima dessas partes aqui, ó. Não pode ir muito com pressa aqui, senão não dá certo. Passando aqui pra tocar a música certinho aí. Aí o velho vai ficar feliz porque funcionou. Ó. Ó, peraí que eu pulei alguma parte aqui, vamos ver. Ok. Vamos rodar, rodar aqui. Vamos voltar só pra ter certeza. Tocou. 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 Vou botar mais um pouquinho aqui, que eu acho que teve uma parte que não tocou. Vamos escutar aqui. Que tocou. E aí, galera, é isso aí, ó. Tem que ir dando um tempinho em cima dos... Aí vai aparecer 100G instrumento de sopro. Bem fácil também aí. E eu que não tava escutando muito o áudio do jogo, não vi que tava tocando. Mas é facinho, é só vocês irem passando devagar e escutando o barulho da música. Bom, galera, a próxima conquista, vocês lembram que eu falei, se vocês não soltassem o passarinho lá, vocês iam ter que voltar lá no capítulo 1 pra soltar ele pra estourar essa conquista. Vocês descem dali, entra aqui, ó. Desce a escadinha aqui de boa. Pega essa luneta aqui, ela vai tá lá em cima, ó. Você desce ela aqui, ó, nesse galho e dá um zoom aqui, ó. A espera estourou a conquista, ó, lá. 150G, passarinhos apaixonados. Bem fácil. Então lembrem de soltar ele lá no capítulo 1, senão eu vou ter que voltar tudo lá. Beleza, galera? Bom, galera, a próxima conquista, quando vocês chegarem aí nesse gigante aqui, vocês vêm pelas tronco aqui. Aí sobe nessa pedra aqui. E vai pular lá do outro lado, ó. Pula lá. E vem aqui, ó, e toca. Aqui, ó. E aí vai estourar a conquista, chamando os gigantes de 100G. Bem fácil mesmo. Bom, galera, a próxima conquista, é assim que vocês passarem a cachoeira, vocês vêm aqui, ó. Nessa cachoeira de sangue aqui. Vem passar entre esses blocos aqui. Vamos lá. Meio complicado aqui, porque tem que controlar os dois. Vocês vão passar aqui, acho que vai entrar uma corticene. Já vai estourar a conquista aí, ó, de 100G atrás das cortinas. Bem fácil, hein, galera? Só prestar atenção onde tem que entrar aí. E estoura a conquista. Galera, posso vocês passarem aquela parte chata das baleias? Próxima conquista aqui, ó. Você tem que pegar a tartaruguinha aqui. Trazer elas. Se não me engano, são três tartarugas. E jogar elas aqui, ó. Pra elas descer até na mãe dela, lá embaixo. Empurrar essa primeira aqui. Já foi. A gente pega essa segunda aqui. Já foi também. Aí a terceira, vocês vão vir aqui. No canto. Aí vem com o irmão maior fazer aqui o pezinho. O menor subir. Vai pegar ela aqui. E vai empurrar ela. Aí você vai pegar ela aqui. E vai levar pra aquele mesmo lugar. Vou pegar ela aqui com o outro irmão. Uma vez essa conquista aqui deu um bug comigo. Tartaruga travou ali e não saia mais. Mas agora foi. Vamos ver. Agora é só jogar ela aí. E é pra estourar a conquista. Beleza. Estourou a conquista aí, ó. 150 Gs, sopa de tartaruga. Bom, galera. A última conquista do jogo. É, vocês vão chegar nessa área aqui. Vão subir aqui, ó. Sobe aqui. É bem fácil. Acho que é a conquista mais fácil. Vão sentar aqui no banco. Com os dois irmãos. Tá? Tem que ser ao mesmo tempo aqui. Só esperar aí as baleias cantarem. Estourou a conquista aí, ó. Canção das baleias. É 1000 G fácil nesse game. E não precisa nem terminar o jogo pra fazer os 1000 Gs. Quem não quiser ver o final da história aí. Não precisa nem terminar. Pode fechar aqui o jogo. E é isso aí, galera. Quem não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, por favor. E tem também aí, ó. Vai aparecer aí na tela pra vocês. O Instagram. O Twitter. E o Facebook. E também temos o clube do Morexbox no Xbox. O lugar. E aí, ó. Obrigado.